o caramba é o bagulho aqui dentro desmatamento galera pensa o seguinte pensa na terra como se ela fosse um corpo humano uma célula do corpo humano aqui que acontece você pode cortar as árvores pode tem problema nenhum cortar as árvores porque as árvores elas são como se fosse as unhas da terra o cabelo da terra você não corta seu cabelo ele cresce 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 você vai lá e corta dá um trato não fica legal e nasce de novo mas se você for lá e arrancar os folículos capilares folículos pilosos não é dizendo que acontece não vai mais nascer cabelo em você se você pegar uma alicate arrancar a unha ela pode até nascer mas se você arrancar a célula que faz com que ela nasce de novo ela não vai mais assim certo então o que acontece pode haver o desmatamento pode tem problema nenhum pode cortar as árvores pode mais um ponto em que ela consiga crescer de novo para reflorestar o planeta entendeu agora você tá vendo esse vídeo aí olha o que tá acontecendo o cara que inventou essa máquina ele tá arrancando a raiz da árvore saca é como se ele tivesse arrancando da cabeça da tua cabeça a célula que faz nasceu o cabelo só que acontece um detalhe muito interessante por dentro da terra todas as raízes se conectam todas as raízes conectam no mundo inteiro isso funciona como se fosse o cérebro da terra como se fosse as os nossos neurônios e as nossas sinapses então se você arrancar uma parte dos seus neurônios do seu cérebro uma parte do seu corpo vai deixar de funcionar e é isso que está acontecendo com a terra quando esses caras vão desmatar a terra e arrancam as árvores pela raiz que eles estão fazendo eles estão arrancando pedaços do cérebro da terra e deixando a terra débil mental por isso está havendo toda essa transformação climática que todo mundo tem observado e não adianta é cientista órgão instituto não soube governos blá 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 falar que isso é sazonal que não é a gente sabe que não é que a gente tá vendo a gente tá sentindo ou é como o qual é como acontece sabe com as nascentes né da que os caras estão matando as nascentes se viu que eu tô suando aqui ó porque eu tô suando porque tá muito quente do meu corpo tá refrigerando através do suor e quando eles soterram quando eles tampam as nascentes é como se eles tampassem os nossos poros impedindo que o suor escape pelo pelos poros para refrigerar o corpo então o que acontece a terra também não consegue refrigerar e ela acaba entrando em colapso qualquer massagista sabe o que são uma massagem linfática né é para fazer escorrer todos os líquidos sujos que têm dentro da terra e quando eles matam os rios que eles fazem é como se eles estivessem matando as veias e as artérias da terra é como se estivessem desidratando a terra como se estivesse causando na terra um entupimento da artéria e vai causar ela um infarto um derrame um avc entendeu então o que que essas pessoas que na minha opinião sabe são estúpidos idiotas cretinos e é isso mesmo e não há quem não concorde comigo a não ser eles né que desmatam a terra que matam as nascentes e de sete tal que fazem promovem queimadas e maravilhosas sem se importar com o que tá acontecendo eles não entendem cara o que tá acontecendo saca eles não entendem que o que está acontecendo é que eles estão deixando a terra da mental eles entendem por exemplo que se eles acabarem com a amazônia amazônia controla o fluxo de de chuvas aqui no sudeste são paulo santa catarina bahia minas gerais amazônia umidade da amazônia controla o fluxo de chuvas aqui então se você desmata amazônia lá em cima o que acontece aqui há um desequilíbrio das chuvas a um desequilíbrio nos reservatórios um desequilíbrio nos rios é um desequilíbrio em tudo ao desequilíbrio nos ventos tornando os ventos mais fortes as chuvas mais intensas e por aí vai e todo mundo tá percebendo isso mas não vamos matar a amazônia para criar gado para encontrar ouro para vender a madeira etc tal gente o resultado resultado é ele é tão óbvio óbvio tá quanto esse copo que você tá vendo aqui na sua frente ele é tão óbvio quando esse vídeo que você tá vendo na sua frente o resultado vai ser uma catástrofe climática sem precedentes que vai por fim a vida na terra como a conhecemos inclusive quem vai para o material são esses mesmos caras que estão desmatando as florestas pelo mundo inteiro adianta reflorestar claro que adianta reflorestar é como refazer um enxerto né mas você tem que lembrar que cada parte do água do teu cérebro comanda uma uma parte do seu corpo então não adianta só reflorestar amazônia com árvores frutíferas por exemplo é preciso reflorestar com todas as sementes que faziam fazem parte daquele conjunto de daquele habitat porque cada árvore lá tem uma função para alimentar um tipo de bicho que tem uma função para fazer um tipo de escavação na terra que é uma função de um tipo de adubação tem uma função que leva as águas da terra para os rios que alimentam os determinados tipos de peixes e que alimenta os determinados tipos de águas e babá babá é uma cadeia saca é uma sequência igualzinho o nosso corpo humano se você tira um pedaço vai te fazer falta e em substituível por mais prótese eletrônica que tenha nunca você vai sentir o que você sente com o tato de pegar as coisas de tocar no gelado no quente no suor etc entendeu nunca vai ser a mesma coisa pode ser parecido mas nunca vai ser igual e você que não fala nada e você que concorda com isso e você que aceita isso que você engole isso como se sabe tivesse vai colocar um funil na tua boca estão jogando aquilo para dentro você tá sendo conivente com isso você está concordando com isso então esse meu vídeo aqui é o manifesto contra o desmatamento do jeito que está sendo feito e que jeito que está sendo feito do jeito de arrancar as árvores pela raiz arrancar as raízes das árvores desconectar os neurônios da terra deixando a terra uma débil mental uma uma um ser vivo sem o poder de raciocínio sem poder de perceber o que está acontecendo lá no japão para poder tomar uma atitude lá ou o que está acontecendo não no alasca para poder tomar atitude lá no polo norte etc e tal entendeu por isso essa esse mapa que nós estamos vendo esse mapa novo que nós estamos vendo do clima que tem nos afetado e não só é afetado o clima né tem afetado a nossa saúde também sabe a quantidade de lixo que está sendo jogado gente é chegou no limite do limite eu não aceito mais isso então toma manifestando me contra o desmatamento de arrancar as árvores pela raiz corta corta a copa das árvores não tem problema ela brota de novo usa esse tipo de madeira para fazer o que vocês querem você vê aqui na minha casa tem madeira mas a maneira reciclada é compensado já foi usado sabe eu aproveitado do reaproveitamento mas mano do jeito que tá não dá para ficar e se você faz isso cara se você desmata mano olha que deus tem a piedade da sua alma cara porque você com certeza vai para o inferno pode apostar no segundo falando bom inscreva-se no canal dá um jóia no vídeo se você é um ambientalista e um colaborador do ambiente compartilhe esse vídeo aqui muito obrigado falou tchau